Segundo uma das testemunhas no local, contou a nossa equipa de reportagem que tudo começou por volta das 8 horas desta terça-feira, quando um encarregado de educação dirigiu-se até a escola privada onde esta menor frequenta, localizada no bairro de Macute, a redor da cidade da Beira. Na inocência, o encarregado não sabia que estava sendo seguido por três indivíduos estranhos numa viatura que se presume ser da marca Renex de cor cinzenta. Já no portão da escola, o encarregado assistiu a menor a ser assegurado por um dos estranhos e se apercebeu que se tratava de sequestro, porque estes estavam mascarados. Quando chegam aqui na escola, pararam atrás do carro dele. Quando param atrás do carro dele, eles abrem a porta para tirarem a criança. Saia a criança mais velha e saia a outra. Essa terceira levada estava dentro do carro. Então, quando se apercebe que aquela carinha estava com pessoas de sequestrador, então pegou a criança e tentaram... Até um dos sequestrador caiu com a criança. Então, quando eles fogem com a criança, saíram, entraram daqui desta rua, até enterraram. Só que aquele senhor, não sei, por causa do medo, não é? Ele não conseguiu conter a coisa. Então, ficou parado, voltou daqui e foi comunicar à polícia. A PRM na voz do porta-voz Daniel Macuacua confirmou na manhã desta quarta-feira que os três indivíduos que raptaram a menor na manhã desta terça-feira, no portão da escola, portavam consigo uma arma de tipo pistola e um bastão de choque para imobilizar as suas vítimas. A polícia disse estar no encalço dos malfeitores, apesar de ainda não ter pistas. Estes que, portando uma arma de fogo do tipo pistola e ainda um bastão de choque, teriam ameaçado, portanto, os quatro indivíduos, neste caso, aquele nacional e as três crianças, e ainda ameaçado o guarda, já que se encontravam de fronte ao referido à escola, ameaçaram o guarda com o bastão de choque, tendo, na altura, raptado ou privado a liberdade de uma das crianças para a parte incerta. A sexta esquadra, imediatamente, foi comunicada acerca desta ocorrência. As equipas, sendo da Polícia da República de Sambique e ainda do Serviço Nacional de Investigação Criminal, estão no terreno, estamos a trabalhar no sentido de esclarecer este caso, porque esclarecer vai significar encontrarmos, portanto, neutralizarmos os três indivíduos e ainda resgatarmos, portanto, esta vida. Queremos apelar, igualmente, às pessoas, de boa fé, para aqueles que tenham alguma informação que possa ser útil no esclarecimento deste caso, para que facultem as equipas, como disse a momentos, as equipas que se encontram no terreno a trabalhar, de forma a existir um rápido esclarecimento. Macuaco preferiu manter no segredo dos deuses o nome da vítima e dos seus progenitores, para não forjar a investigação.